Música O nosso gourmet de hoje veio até a cozinha da Ofélia, que agora resolveu empreender diferente. Ela está enveredando também pelo caminho da cozinha saudável, da cozinha mais light, mais natural. É isso mesmo, Ofélia? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Então, o que eu busquei? A saborear. Com um mix totalmente diferente da Ofélia, saúde na mesa, eu busquei isso, que são grelhados e self-service. Muita variedade em saladas e grelhados. Vamos, então, hoje aprender, a Ofélia estava me falando aqui, que a gente vai aprender como a gente faz, ela vai compartilhar o prato, que é um dos carro-chefes da Saborear, que é o filé a Saborear. É verdade, esse é um dos pratos privilegiados e bem comentados. Teve bastante aceitação e é muito saboroso. Tanto é o que se chama Saborear. Do que a gente vai precisar para fazer o filé a Saborear, Ofélia? Então, a gente precisa, primeiramente, do filé temperado tradicional. Aqui, mais ou menos, eu tenho 800 gramas, né? E aí, em seguida, a gente vai fazer o recheio, que é com palmito, o milho verde, a azeitona, o repolho, o queijo, a batatinha e a cenoura. Muito bem, então vamos lá, por onde a gente começa? Então vamos começar grelhando o filé. Bom, enquanto a carne está grelhando ali, a gente vai começar aqui a fazer o refogado do recheio, não é, Ofélia? É, que na verdade aqui tem a manteiga e o alho. Agora vem o repolho. Agora a cebola. A cebola. Dá uma refogada de leve. O repolho também tem que ser bem leve, para ele não murchar muito. Vem a cenoura, palmito, milho verde. É, assim, para essa porção vai esporadicamente 100 gramas de palmito, de milho verde, cenoura 150. Tem um prato que vai enreder aí pelo menos para umas 3 ou 4 pessoas. Isso, umas 4 pessoas. Coloca a azeitona, né, que dá um sabor especial também. Exatamente, um sabor bem forte, né? Todos os ingredientes do recheio já estão aí, Ofélia? Estão aqui, todos. E aí você vai deixar refogando só um pouquinho de leve, não é? É, exatamente. Agora a gente vai já montar, fazer só a montagem. Ok, então a carne ali já está também praticamente pronta e agora a gente vai à montagem do prato. Bom, a Ofélia aqui já pronta para deixar o prato pronto. Isso, exatamente. Agora nós vamos para a parte final do saborear. Certo, filé a saborear, que a gente vai saborear daqui a pouquinho. Bom, a gente começa colocando aí então o filé, não é? Na travessa que a gente vai servir. É, exatamente. Vamos fazer as camadas de filé. E agora você vem com o recheio. Isso, agora é o recheio por cima do filé. Que é aquele refogado que a gente acabou de fazer. Quem está em casa não está podendo sentir, mas o cheiro já está dando até água na boca, filha. Então, esse recheio a gente vai levar para o forno, porque esse recheio ele solta uma água temperada que vai passar para o filé. E vai ficar mais saboroso, mais, né, com aquele molhinho especial. Com o vento, mais gostoso. Certo, e aí você vai colocar aí um queijinho, uma batata palha. Forno. Quem de repente não quiser também pode colocar assim e servir, que já vai estar de bom tamanho, não é, Ofélia? É, é verdade. Mas aí para dar aquele toque, Ofélia, da coisa, do prato, a gente coloca aí um queijo. Esse queijo é o queijo mussarela ralado? O mussarela ralado, porque ele tem que ir para o micro-ondas mesmo, porque é para derreter o queijo. Ok, então a gente vai agora deixar quanto tempo no micro-ondas? Dois minutos. Dois minutinhos. Então daqui a dois minutinhos a gente finaliza o prato e depois a gente vai saborear. Bom, e aí a equipe Saborear, com todo carinho, preparou aqui o nosso prato, nos serviu com esse arroz aqui em forma de coração. Se você já ficou com fome, com água na boca, só de ver as imagens do preparo desse prato, quando a gente se depara assim com uma imagem bonita dessa, a gente fica ainda com mais satisfação em experimentar um prato desse, em saborear um prato desse, Ofélia. É verdade. Então, gente, vem aí experimentar o filé e a saborear aqui no Via Verde Shop e outras variedades. É verdade. Bom, então vamos lá, né? Vamos deixar de muita conversa, sem muita delonga e vamos lá provar o filé. Vamos lá? Vamos. Bom, quem já conhece o talento culinário da Ofélia, tá imaginando já o sabor desse filé a saborear, que tá divino, tá super macio e esse recheio também tá com gosto, assim, muito marcante. Enfim, perfeito, Ofélia. É, então, é um prato, assim, feito com amor e bem regional. É verdade. A Ofélia, aliás, faz essa releitura muito bem de todos os pratos regionais. Ela dá sempre uma incrementada, uma modificada pra dar o toque pessoal dela. E, Ofélia, vai continuar crescendo. A gente deseja muito sucesso nesse novo empreendimento e futuramente uma franquia, quem sabe? É verdade. É isso que eu busco. É meu grande sonho. Bom, a gente tá gravando aqui na hora do jantar. Já tem uma equipe faminta por trás das câmeras, ansiosíssima pra saborear esse filé. A gente quer agradecer demais a tua participação, viu, Ofélia? Muito obrigada. Ah, eu também quero agradecer você, Maiara, e toda a sua equipe. Muito obrigada. Bom, a gente é quem agradece, porque, afinal de contas, saborear a Ofélia desse é o melhor agradecimento que a Ofélia pode dar a nossa equipe. Muito obrigada a você também por ter acompanhado aí toda a receita. Amanhã ela vai estar na coluna abaixo do ouro e você também pode rever os vídeos no site agazeta.net. E aí, na semana que vem, a gente volta com mais uma receita. Enquanto isso, você vai continuar aí curtindo as atrações do programa. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.